Hello, galera linda, maravilhosa! Como é que vocês estão? Ai, gente, que saudade de fazer uma live. Faz tempo que eu não faço live, né? Faz muito tempo. Rayane, você foi a primeiríssima da live. Tudo bem? Gente, boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos se achegando. A gente vai conversar sobre esse tema que vocês estão pedindo muito, 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 que é Dia das Mulheres. A gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos, que Karine, Karine, é simplesmente a maior encomenda, a maior das encomendas desse Instagram. Quem acompanha ela sabe, eu acompanho ela há anos. E ela foi uma das grandes inspiradoras, assim, pra eu correr atrás das minhas encomendas também. Ela sempre teve, né, um monte de encomenda, sempre mostrou, assim, as encomendas de lembrancinha. Foi uma das pessoas que super me inspirou nessa questão de buscar encomendas e tudo mais. E vai ser um bate-papo muito incrível, um bate-papo muito gostoso, daquele jeito que a gente gosta, assim, né? Uma conversa, um bate-papo, vai ser uma conversa entre amigas, assim, pra gente pegar todas as dicas que a gente puder de vendas, de estratégias, pra gente conseguir mais encomendas. Comenta aqui pra mim se você já conseguiu alguma vez pegar encomendas. Encomenda, gente, assim, ó, encomenda de três. Três já é uma encomenda, duas já é uma encomenda. De lembrancinha pro Dia das Mulheres. Ó, a Rosana tá falando que já vende bastante lembrancinhas. Eu comecei a trabalhar mais no Dia das Mulheres em 2022. 2020 eu quase não trabalhei. 2021 eu trabalhei, mas eu apliquei as estratégias totalmente erradas. Tipo assim, eu foquei mais nos presentes, né? Não foi em lembrancinha e aí não deu certo. 2022 eu comecei a trabalhar com lembrancinhas, aquela de sabonete com laço bola. Foi em 2022 e aí ano passado eu recebi bastante encomenda. Foi muito legal ano passado, assim, nossa. Ano passado eu trabalhei... Essa época eu já tava ralando, assim, pras encomendas de Dia das Mulheres. Foi bem legal ano passado, bem legal mesmo. Esse ano, né, a gente aí vai pegar todas as dicas com a maior que temos. Já peguei muita dica, muita ideia legal com a Karine. Eu espero que vocês gostem também. Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Ó, muita gente falando que já conseguiu bastante, mas esse ano tá mais quieto. É porque, gente, não tem jeito, né? É tudo de última hora. Não tem jeito, né? É tudo de última hora. As pessoas vão atrás da gente dia 8 de março, querendo 30 lembrancinhas de última hora, né? Tipo assim que acontece. Sobre a minha avó, gente, o seguinte... Ó, a Karine já chegou, já vou chamá-la. O Instagram, ele tá com esses bugs, tá? Com relação à voz. Então, se a minha avó, a da Karine, alterar no meio da live, infelizmente é bug do Instagram, tá? Qualquer coisa sai, entra de novo, espera um pouquinho. Ou só vai assistindo mesmo. Com a voz alterada mesmo, porque é bug do Insta, tá? Quem aí tá animado, né? Volta a mão! Então, vamos lá. Eu tô, gente. Ah, eu adoro bater papo, conversar com vocês, interagir. Adoro, adoro. Eu acho que vai ser muito legal. Muito interessante. Então, vamos lá. Vamos ver se dá certo. Às vezes dá esses bugzinhos de demora. A gente vai tentando. Ai, foi. Vamos ver se foi. Ai! Oi! Ai, que legal, gente. Eu tô muito feliz. Eu tô me sentindo assim muito feliz. Oi, gente. Boa noite. Tão me ouvindo? Eu tô. Pessoal, tá? Vamos ver. Camila, é um prazer falar contigo. Você falou que se inspira em mim. Nossa, você é uma grande inspiração pra mim também. É uma honra. Te acompanho há muito tempo. E ver você nessa nova fase aí com seu filhote. É tão bonito, né? Tão gostoso. Eu acho que a gente fica bem melhor em tudo quando tem filhos. Olha, eu vou te falar. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Também fazia tempo que eu não fazia live. Tava com saudade. Correria boa, né? É, né? A gente nessa correria boa. Mas é muito bom compartilhar um pouquinho do que eu sei. Não sou experte, mas o pouquinho que eu sei eu gosto de compartilhar. E eu tenho, graças a Deus, tido aqui na minha cidade muito sucesso com as parcerias, com as empresas. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Ai, que legal. Nossa, menina. Olha, me inspira em você há muito tempo. Quando você, eu acho que foi a percursora daquela caixinha do Biografia Rosa que você tava mostrando até agora. Ai, eu fui lá, comprei. Não tem uma. Ai, essa daí. Aham. Fui lá. Camila, essas aqui, eu falo que eu acho que elas se reproduzem nas minhas prateleiras à noite. Porque não acaba. Eu comprei muito. Na verdade, na época, eu acho que eu metia a louca e comprei muito. Eu faço toda a data comemorativa vendo e elas não acabam. Mas é ótimo porque não vence e é maravilhosa. É verdade. Não, e eu lembro que na época ela veio, tipo, muito baratinha, assim, um e pouquinho, né? E pra caixinha que abre, meu Deus, era muito em conta mesmo, né? Verdade. Muito barata. Na época do Emporio, eu saudade, né? Gente, eu nunca mais consegui pegar nada. Nada. Olha, a última que eu peguei foi os sabonetes que teve no ciclo 3, que entrou num preço bacana. Alguns setores conseguiram. Acho que a caixa tava saindo por 10 e alguma coisa. Aí eu peguei sabonete. Mas fazia muito tempo que eu não pegava nada, assim. Hoje você tá só com Natura? Natura. Só Natura. Eu tenho algumas marquinhas que é tipo assim, eu tenho público pra um produto. Por exemplo, eu tenho uma da Natu Charme, que é um hidratante, o Lola. Ele é muito parecido com o Lili do Boticário. Então, eu tenho vários clientes que só usam ele. E ele é mais barato, né? Tem água de coco na composição e é muito cheiroso. Então, eu pego dessa marca só esse. É um reparador de pontas que eu uso muito da Suave Fragrância. Então, eu compro dele bastante e vou revendendo. Mas assim, o meu ponto forte é a Natura mesmo, até hoje. É a Natura. Importados, eu... Agora, quando eu tinha loja, eu vendia muito a pronta entrega. Agora é só mais por encomenda. É dólar, né? Tá caro e são valores mais altos pra você ter a pronta entrega. Fica mais difícil. É verdade. Eu ia te perguntar isso. Conta pra gente como que você começou. Lembra que você teve loja, depois você fechou, né? Conta um pouquinho, assim, da sua história na Constituição de Beleza. E eu queria saber se você lembra da sua primeira encomenda que você recebeu, assim? Menina, você me pegou agora. Olha a que mais te marcou, assim. Ah, teve. Teve algumas que mais me marcaram. Eu comecei já tem 14 anos, né? De Natura. Então, já tem um bom tempo. Eu morava em Gurupi, lá no Tocantins. Fiquei lá 10 anos. E retornei pra minha cidade natal, que é a Redenção, no Pará. Então, quando eu retornei pra cá, eu vim já na ideia de montar loja. Que foi em 2017. E aí eu me organizei, vim, né? Também porque eu vim por causa da minha mãe. Tava doente. Então, eu vim pra cuidar dela e montar loja. E foi, assim, um sonho realizado. Era o meu sonho ter a loja. E foi muito bom o período que eu fiquei com a loja. Só que eu falo assim, Deus é tão bom que Ele sabe de todas as coisas, né? Um mês antes, um mês e meio antes da pandemia, em 2020, eu decidi fechar a loja. Por quê? Tinha surgido a cartilha da Natura naquela época. E foi aquele auê todo. E a gente com medo, aquela coisa toda. Mas, além disso, tinha outros fatores mais importantes. E da loja já era a Natura seu carro-chefe? Já era a Natura. Já era. Na loja, eu vendia muitas outras marcas de varejo, Inoar, Salon Line, várias outras marcas. Só que o que era o carro-chefe eram os presentes, kits, lembrancinhas da Natura. Sempre foi presente o meu forte. E aí, quando veio, eu estava sem tempo também. Porque, assim, aquela coisa de você achar que você vai montar a loja e vai ter liberdade. Não. Você tem que cumprir o horário, né? Abrir e fechar a loja. E funcionário não é a mesma coisa. Eu ainda tentei, né? Com algumas pessoas, mas não é. Você não tem aquela liberdade de viajar na hora que você quer, de sair na hora que você quer. Então, eu me sentia presa. A Cecília, a minha filha mais velha. Não tinha a Isis ainda, né? A mais nova. Querendo muita atenção. E a gente sem aquela condição de dar tempo mesmo. Falta de tempo. E a minha mãe. A minha mãe estava doente. Então, eu queria ter mais tempo para cuidar dela. Então, eu falei. Juntou tudo. Falei, não. É hora de eu fechar. Não é que não deu certo. Deu muito certo enquanto eu tive, né? Mas, eu falei. Eu vou continuar a loja só que na minha casa. E trabalhar delivery, né? Porque surgiu o delivery logo depois. Com a pandemia. O delivery ficou muito forte. Então, eu comecei a trabalhar o delivery, né? E eu tenho um quartinho aqui na minha casa. Que é só o estoque. E até hoje. Então, assim. No dia que eu não quero trabalhar, eu não trabalho. Eu só comunico os clientes. Não tem aquela obrigação. Não sou contra quem tem loja ou agente. Quem quer realizar esse sonho é maravilhoso. A Mayra aí é prova viva disso. Que é muito bom. Mas quem também não quer... Não tem problema contra, né? É. Quem também não quer. Quer ficar mais em casa. Ter mais tempo. Aí, logo depois, eu engravidei. Tive a neném. Então, aí que eu falei. Não, eu não quero mais loja. Eu quero ficar em casa e trabalhar dessa forma, online, né? Ter mais essa liberdade que eu não tinha. Sim. E como que você começou a trabalhar com lembrancinha? Assim, como é que foi? Então, com gurupim... Gente, eu fico tão feliz porque, assim... Hoje eu vejo você, outras meninas que estão grandes, né? Na internet. A Neide mesmo. Ela falava que antes dela crescer, ela me acompanhava. Então, assim... Eu fico tão feliz porque no YouTube, eu tô lá há muitos anos. Eu fui uma das primeiras a postar sobre lembrancinhas. Sobre aquelas banheirinhas saboneteiras e tudo mais. Então, assim... Eu fico feliz de saber que eu sou essa referência. E mais feliz ainda que vocês estão muito mais na frente que eu, né? Então, assim... É tão bom você ver que tem um legado, né? Não é só... Eu fico feliz, sabe? Eu fico feliz de compartilhar, de contribuir de alguma forma. Começou lá em Grupi. Quando eu me tornei consultora... Por quê? A minha filha mais velha estava bebê também. Eu trabalhava no Sebrae. Eu consegui uma seleção super difícil lá no Sebrae. Era do estado todo. Eu fiquei em primeiro lugar. Fiquei dois meses de capacitação. Foi aquela loucura. E a minha filha tinha um ano e quatro meses. Só que a ideia era que a gente ia atender as empresas e ia ter liberdade. Você fazer o seu horário, montar relatório. Só que quando foi na prática, não foi bem assim. Era muito puxado. Era, assim, também um salário maravilhoso. Um sonho também que eu realizei. Foi muito bom. Aí, o que aconteceu? Para eu conseguir, eu tinha que deixar a minha filha na creche. Aí, ela começou a adoecer. Aquela coisa. Fiquei, acho que, seis meses só. Aí, eu falei... E eu já vendia no catálogo, na revista, né? Já vendia ali, aqui, acolá, um pouquinho. Mas não tinha o foco nenhum. Quando eu falei... Olha, eu vou deixar o Sebrae e vou ser consultora. Só que eu vou ser a melhor consultora aqui da minha cidade. Eu tinha esse foco. Eu olhava as consultoras. Eu via que elas só mostravam a revista. Deixavam a revista aqui, acolá. Não tinha nenhum diferencial. Eu falei, eu vou ser a melhor. E, assim, eu falo para a glória de Deus. Eu consegui um destaque muito grande na cidade em pouco tempo. Por quê? Eu comecei a personalizar. Personalizar da minha cara. Comprar laços, embalagens. Que, naquela época, as pessoas não faziam isso. Não faziam. Entregava de qualquer jeito, né? Ou nessa colinha só que vinha, né? Isso. Nos presentes que a Natura montava, né? Não tinha personalização do jeito que a gente faz hoje, né? E eu falo que, hoje, a Natura se inspira muito na gente. Nas embalagens. É mesmo? Aquelas caixinhas com visor dos sabonetes. Porque, na época, não tinha, né? E, depois, a gente começou a cortar o sabonete, a caixa. E ela começou a mandar o sabonete com visor. Eu falei, é bom que ela se inspira na gente também. E aí, eu comecei. Você vai começar a mandar o sabonete embalado. No filme. Nossa, isso é prático demais. Maravilhoso. Boa, boa. Anota aí, Natura. Então, assim. Aí, eu comecei. E a minha neném pequena. Saia com ela. Fazia entrega. E eu sempre... Eu coloco na cabeça, assim. Gente, a gente tem que sempre entregar algo a mais. Porque fazer o que todo mundo faz é o básico, né? Você oferecer um bom atendimento é o básico. Um atendimento de qualidade é o básico. Agora, você tem que ter algo a mais. O cliente, ele tem que olhar assim e falar. Nossa, eu não esperava por isso. E ela me surpreendeu, né? Um mimo. Um recadinho feito à mão. Que hoje é difícil. Uma ligação no aniversário. Porque hoje as pessoas só querem o WhatsApp. Mensagem pronta. Uma ligação. Eu falo que é uma declaração de amor. Porque hoje... Dá até medo. Quando eu toco o telefone, você até já fica com medo. Verdade, verdade. Então, tudo isso é algo a mais. É uma diferença. Então, eu comecei a fazer isso. Aí, logo... Gente, vamos voltando. Eu não sei o que aconteceu. A live simplesmente parou. Sozinha. Não sei se foi alguma coisa lá com a Karine. Vamos entrando de novo. Eu vou chamar ela aqui de novo. Tá? Não sei o que aconteceu. Ela simplesmente... Falou, não vou funcionar. E fechou. Eu vou chamar de novo. Tá tão legal o bate-papo. Pera aí. Eu vou chamar de novo, tá? Aguentem. E dá certo aqui. A gente... É... Ah, ali caiu. Aí. Vamos ver se foi. Voltou? Caiu? Caiu. Falou seu vídeo. Foi encerrado. Do nada caiu também aqui. Foi do nada. Mas voltamos. Então, continuando, né? Sobre o que eu tava falando. Que ninguém queria ir sozinho. Isso, isso. Então, eu sempre tive isso comigo, né? A gente não é ninguém sozinho. Querer se isolar, né? Então, eu fui atrás de quem? Primeiro, eu fui atrás da minha gerente, né? E aí, eu fechei parcerias com ela. Ela montava o showroom, na época, né? Dos encontros. E sempre vinha aqueles cartazes. É... Os produtos pra demonstração. Dos lançamentos. Aí, eu falei. Márcia, super gente boa. Amo a minha gerente. A primeira lá de grupo. Maravilhosa. Ah, a de hoje também é muito boa. E aí... Pra não ficar com medo, Silma. E aí, ela... Eu falei com ela. Eu falei. Márcia, teria como você me emprestar? Ah, pra eu fazer um evento lá na minha casa? Com as minhas clientes? Ela, na hora, Carine. E ela me emprestou os produtos pra demonstrar a toalha e tudo. Que legal. O primeiro evento grande que eu fiz foi na minha casa. Na área da minha casa. Na garagem, né? E aí, o que que eu fiz? Eu montei lá. Acho que foi Dia das Mães o primeiro. Foi um pré-lançamento do Dia das Mães. E aí, chamei minhas clientes que já compravam. Eu vou falar, olha, vai ter um evento aqui em casa só pras clientes VIPs. E quem vir vai ter sorteio. Vai ter desconto especial pra quem estiver aqui. Você vai poder experimentar os produtos. Conhecer novos produtos. Então, assim... Nossa, foi um sucesso. Vieram, acho que, 20 pessoas. Nossa! Nessa primeira. 20 pessoas. Eu lembro que eu fiz um círculo, assim, de cadeiras. E aquilo foi, assim... Aí que mais pessoas me conheceram. Porque uma foi falando pra outra. Vendi muito presentes. Porque antecipado. E eu falei, gente, quem comprar com antecedência vai ter os benefícios. Aí você já trabalhava com os presentes personalizados, assim? Sim, já trabalhava. E aí, muitas compraram nesse evento. E na véspera do Dia das Mães, elas queriam mais daquele. Porque a mãe amou. A tia queria. Não sei quem queria. Então, assim, foi... Você me perguntou sobre a primeira grande encomenda. Eu acho que foi daí. Porque de lá tinha professoras. Tinha pessoas que trabalhavam em outras empresas. E elas encomendaram. Por causa do evento. Entendeu? Lembrancinhas e tudo mais. Então, assim... Hoje, eu acho que é mais difícil, né? É as gerentes e tal. Mas elas estão abertas. É do interesse dela o nosso sucesso. Então, a gente tem que ter essa amizade, né? Ah, eu não gosto da minha líder. Tem gente que fala... Ah, eu não gosto. Se achegue, né? A ela. Ela tem o interesse em ver você crescer. Porque vai ser bom para ela também. E a partir daí, eu lembro que eu fiz uma parceria com uma outra consultora. Ia ter uma feira lá em Grupi. Feira da Lua. Que era promovido pelo Sebrae. Era uma feira à noite de empreendedoras. Só que o aluguel do stand, na época, acho que era uns 300 reais. Na época, era caro. Muito caro. Até hoje é, né? E aí, eu falei... Olha, eu não vou conseguir pagar sozinha. Então, eu vou chamar a outra colega. A gente vai rachar essa despesa. E ela leva as coisas dela. Eu levo as minhas. E o que vender, vendeu. E a gente vai se ajudar lá. Que legal! Foi maravilhoso. A gente fez dessa forma. A gente se ajudou. A gente se juntou antes para preparar amostras. Para fazer os cartõezinhos. Organizar. Até hoje, eu tenho uma foto que eu guardo. Que é do stand da feira. Ai, que legal. Eu lembro de um tapete. Fala pra gente depois no story. Posso. E eu coloquei um tapete de crochê na porta. Tô branco. Com os detalhes de coração. Toda vez você me é doida. Vai ficar preto isso aí. Não, gente. Mas vai chamar a atenção. É verdade. É a única que tem esse tapete aqui. Então, assim. Coisas pequenas. Mas que fazem grande diferença. A partir daí, muitas empresas iam entrando em contato. Para parcerias. Hoje, o que eu faço? Eu falo que é importante a gente ter o MEI. Porque com o MEI, a gente pode oferecer nota fiscal. E a maioria das empresas grandes, elas precisam comprar de quem fornece nota fiscal. Então, quem não tem, acaba perdendo. E hoje, graças a Deus, eu posso fornecer essas notas fiscais a muitas empresas grandes. E encomendas, assim, grandes. Que valem a pena mesmo. Porque eu passo noites viradas fazendo lembrancinha. Então, a primeira dica que eu quero deixar para as meninas aí. É que quem ainda não se formalizou, é importante. E é importante para você também. Porque você vai ter uma segurança a mais. Eu tive licença maternidade. Se Deus o livre acontecer alguma coisa com você, você tem um seguro ali. E hoje, se eu não me engano, está a 60 e pouco. 70 reais por mês que você paga. Então, assim, dá para a gente pagar. E é bom para o nosso futuro também, né? Depois pensar em aposentadoria e tudo mais. Então, quem ainda não é formalizado o MEI, procure. É muito fácil, gente. Pelo portal do empreendedor, você consegue fazer tudo pela internet. Mas se você tiver dúvidas, tem contadores que podem te auxiliar aí nessa questão. As meninas sempre têm muita dúvida com relação a isso. E eu falo assim, é que o brasileiro é tão complexo nessa parte de imposto. Que eu falo, gente, a melhor pessoa para te orientar é um contador. Porque é muito... E cada cidade tem uma particularidade. Prefeitura. Cada prefeitura, né? Às vezes. Mas o MEI realmente é simples. É só você entrar no portal do empreendedor lá. Você coloca MEI e portal do empreendedor. Que vai ter lá o passo a passo para você se cadastrar, né? Mas é muito legal isso que você falou, Karine. Porque eu acredito muito nisso que, tipo assim, não existe uma dica milagrosa. Não existe algo milagroso que vai acontecer. São pequenas ações que a gente vai fazer no nosso dia a dia que vão construindo o sucesso do nosso negócio, né? Que foi exatamente o que você falou. Você foi atrás. Você buscou uma parceria. Você não espera... Assim, às vezes a gente tem aquela falsa ilusão que as pessoas vão vir atrás da gente. Uma empresa do nada. Você vai estar sentada na sua casa. Uma empresa do nada vai te ligar e falar assim. Ah, eu quero mil encomendas, né? Tipo assim. E não é assim. Se a gente não for atrás, se a gente não correr, se a gente não buscar, as coisas não acontecem, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Hoje, graças a Deus, assim, pelo trabalho que eu fiz, eu venho plantando já há muito tempo. Graças a Deus, hoje as empresas já vêm atrás de mim. É incrível. Muito tempo, né? Mas há muito tempo eu venho indo... Eu estou indo atrás delas, né? Então, assim, esses últimos dias eu nem tenho conseguido divulgar. Tem gente que me acompanha no WhatsApp e não tenho postado nada. Porque lá são os meus clientes aqui da cidade. E eu tenho um grupo aqui da cidade também. Eu não tenho postado. Porque eu estou com cheia de encomenda aqui para finalizar. E eu quero deixar algumas já prontas. Porque sempre tem aquelas de última hora que querem. E aí eu nem vou divulgar. Senão vai ser correria aqui para mim. Eu não vou dar conta. Mas, assim, o que eu fiz, né? Gente, venda é relacionamento. Então, onde a gente vai? Onde a gente vai? A gente pode criar ali uma encomenda, gerar uma venda. Então, eu falo assim. O primeiro passo, o mais fácil, é você ter contatos com pessoas que já trabalham nessas empresas. Então, assim, eu lembro que eu iniciei dessa forma. Eu tinha uma prima que era secretária num laboratório. Uma tia que trabalhava sem onde. Empresas pequenas, né? Não precisa ficar esperando que seja empresa grande, grande, né? Não. Empresas pequenas mesmo, você pode ir. E empresas que você é cliente. É. Que você é cliente. Então, se você é cliente daquela empresa... Gente, qual é o medo de você ouvir um não? As pessoas têm medo. É. E é interessante que as empresas, Camila, elas estão abertas. Elas querem, às vezes, fazer uma parceria. É. Fechar um negócio, só que a gente fica com aquele receio, com aquela vergonha, com aquele medo. Mas não precisa, né? Não precisa ter medo. Então, assim, o primeiro passo que eu fiz foi entrar em contato com essas empresas que eu já tinha alguém lá. Alguém, um contato. Algum relacionamento ali já tinha. Algum relacionamento. Isso. É muito mais fácil. É verdade. Então, você fala ali... Ah, eu tenho uma prima que trabalha ali. Vê com essa prima. Será que não tem possibilidade desse ano a empresa dar alguma lembrancinha para as mulheres, para os clientes ou para as funcionárias no Dia da Mulher? Eles costumam dar alguma coisa? Gente, hoje em dia a maioria das empresas dão alguma coisinha no Dia da Mulher. E eu tenho empresas aqui na minha cidade que elas observam todas as datas comemorativas. Teve um caso que até vou contar rapidinho. Um hospital aqui, eu sempre vendo para eles algumas datas. Aí, eu vendi Dia da Secretária, que é setembro. Algumas lembrancinhas para o Dia da Secretária. Aí tá. Aí passou o ano e em julho a menina do RH me manda. Karine, eu preciso de lembrancinhas para o Dia da Recepcionista. Meu Deus! Eu nem lembrava que tinha Dia da Recepcionista, que era em julho. Aí eu, ah, não, tá? Vou fazer, vou providenciar aqui. Aí eu faço alguma coisinha, né? E mandei. E vendi. Então, assim, eles comemoraram o Dia da Secretária, o Dia da Recepcionista, que para mim era quase a mesma coisa, mas não é. E sempre estão comemorando. Tem o dia da hotelaria, que alguns hotéis comemoram. Então, assim, são muitas datas. Tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Então, você tem que ir atrás, né? Desses contatos. Pedir esse apoio, né? Essa indicação primeiro. E, Karine, eu não tenho ninguém que trabalhe. Eu não conheço nenhuma amiga que tá em nenhuma empresa. Não tenho... Não é desculpa. Hoje tá muito mais fácil. Por quê? No Instagram, gente, você tem o contato da empresa. Geralmente, você já fala lá com o responsável mesmo, né? Pela empresa. Então, vai lá no direct. Manda uma mensagem. Uma dica também, que eu sempre costumo dar para as meninas, é assim. Você nunca vai entrar em contato com o empresário, com a pessoa, e já mandar ali uma multidão de fotos, de kits, de lembrancelos. Não. Escolhe três. Três. Três opções, né? Fala com ele primeiro. Uma mais baratinha, a mais barata que você tiver. Uma média e uma mais elaborada. Você fala, olha, eu tenho essas três opções. Se você quiser um outro modelo, eu posso montar. E sempre finaliza a conversa com uma pergunta, sabe? Porque aí a pessoa vai ter que responder alguma coisa. Gente, olha, você gostou de alguma coisa? Você gostou de alguma coisa? O que mais te agradou? Aí ele vai falar, não, agora eu não tô podendo. Não tem problema. Anote aí meu contato para a próxima data comemorativa. A gente sempre tem lembrancinhas nesse estilo e tal e tal. Então, assim, sempre deixar a pessoa finalizar a conversa. Não finalizar ali. Porque aí ela vai ter que falar alguma coisa. E eu fechei muitas parcerias dessa forma, né? Sempre falando assim, olha, dia da mulher, por exemplo, que é o que tá mais perto. É dia de reconhecimento profissional. De você mostrar o quanto que as mulheres da sua empresa são importantes para o seu negócio. Então, valorize. E um simples mimo vai fazer toda a diferença, né? Então, para o empresário, às vezes lembrancinha de 8, 10 reais não é nada. Não é nada. Então, você mostrando que você pode, às vezes, personalizar uma tag com a logo dele. Tudo isso, gente, é um diferencial. E eles, às vezes, estão procurando e não acham. E não tem tempo de fazer. E aquela correria, eles querem algo pronto ali. E é muito bom. E, às vezes, na correria do dia a dia da empresa, eles sabem que eles têm que ir atrás de lembrancinha para o Dia das Mulheres. Mas está ali na correria que passa batido. Então, você chegando, mandando mensagem, se apresentando, você já ganha meio ponto ali, né? Tipo, nossa, era isso que eu precisava. Tipo assim, já virou algo pronto, né? E eu costumo brincar que a gente tem um tesouro na mão. Eu falo assim, a Construiria de Beleza é um tesouro nas mãos. Porque a gente consegue abraçar todas as atas comemorativas, o ano inteiro, para todo mundo. Verdade. Eu falo que se resolver presentear no Dia da Árvore, a gente dá um jeito de fazer uma árvore de sabonete e entrega, entendeu? Então, assim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Porque o dia a dia é difícil da Construiria de Beleza, né? De correr atrás de cliente e tudo mais. Então, quando vem uma encomenda assim, além do dinheiro que você ganha com aquela venda, você alcança novos clientes. Eu acho que isso que é o mais maravilhoso, assim, é que você alcança mais clientes. Se você pede uma encomenda de 10, são 10 pessoas a mais que vão conhecer o seu trabalho, né? Isso, isso. E não pode esquecer de deixar o seu contato, assim. Eu falo assim, às vezes as minhas falam, Ah, mas eu tenho uma sacolinha com o meu telefone, minha logo e tal. Coloca no kit, no mimo. Não precisa ser nada elaborado. Faz no Word mesmo. Só o seu nome, fulana de tal, consultora, natura e o contato. E o seu telefone, o WhatsApp, né? Instagram, Google. Simples. E cola no fundo, no saquinho. Por quê? Às vezes as pessoas jogam essa cola fora. E na hora que vai utilizar, ela, nossa, que gracinha. Quem faz? E aí a gente consegue mais e mais clientes. É verdade. Eu acho que é o mais importante mesmo. E me fala assim, o que você acha que a gente mais pode aproveitar para comprar, assim, para as lembrancinhas? Sabonete é sempre, né? Tipo assim, eu acho que é universal, né? Sabonete, como eu falei. E graças a Deus que entrou essa promoção. Eu pedi bastante. Porque não é fácil. Está muito caro o sabonete. E toda lembrancinha fica mais em conta, né? É usando o sabonete mesmo. Então, eu procuro. Todo ano tem lembrancinha com sabonete. O que eu mudo é, às vezes, a embalagem, né? Então, para não ser todo ano igual ali. E não tem jeito, gente. Tem lembrancinha que eu uso todo ano. E tem gente que pede. Mas eu sempre tenho alguma novidade. Porque senão fica mais do mesmo, né? Mas assim, você ter um sabonete para as lembrancinhas tem que ter. O que eu uso muito hoje é a banheirinha saboneteira. Essa marca é registrada, né? Essa daqui é sucesso. Porque assim... Ai, que lindo! Tanto para... Serve como saboneteira, né? E é bonitinha para deixar de enfeite no banheiro. Em algum lugar. O pessoal gosta muito. Esse ano, eu nunca tinha trabalhado tanto com as toalhinhas como eu estou trabalhando esse ano. Então, esse ano, eu investi bastante nas toalhinhas, né? De mão. Aquelas de 28 por 33. Para fazer as florzinhas, os ursinhos. Então, eu tenho usado muito as toalhinhas. Aquela embalagem em coração também eu sempre uso, sempre tenho. Mas não é toda data que ela sai bastante. Que nem esse. Dia da Mulher, quase eu não tive encomenda dela. É, o coração para mim, ele sai mais no Dia das Mães. Dia das Mães. Verdade. Para mim também, Dia das Mães. E a personalização, né? Para quem ainda não me conhece, eu tenho um canal lá no Telegram. Com vários arquivos gratuitos, né? Muitos eu crio, outros eu vou achando na internet, vou garimpando e vou colocando lá. Então, quem quiser arquivos... Gente, lá tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Tem muita coisa. Você pode entrar lá. Tem mesmo. Então, assim, de tag, caixinhas, sacolinhas. Tem tudo lá. Então, eu faço muito também caixinhas personalizadas, sacolinhas. Agora eu estou com a bolsinha. Com essas bolsinhas aqui. Tudo de lá. E assim, é interessante, tá? A gente vai aprendendo porque essas bolsinhas mesmo, eu achei elas muito mais fáceis. De fazer do que aquelas caixinhas. Você tem que colar aqui, colar ali. Essa aqui, você cola a sua lateral. O mais difícil é isso aqui, ó. Esse cortezinho aqui. Mas, como eu faço em série, eu primeiro passo o estilete aqui. Eu coloco a régua, né? Passo o estilete, ele já abre aqui. Depois eu entro com a tesoura. Então, para mim, já vai ficando muito mais rápido. Eu passo tudo de uma vez. Recorto, em série, né? Eu falo assim, eu faço em série. Eu recorto, dobro, depois colo tudo. Você dorme assim já, né? De tão que parte. Desse jeito. Desse jeito. Mas é isso. Sobre as parcerias com empresas. Gente, quando você começa a fazer parceria com empresa, é maravilhoso. Porque é 30, 50. Talvez no começo, né? Tem empresa que vai querer só 10. Mas toda venda é importante. E outra, nunca queira. Só você ganhar no sentido assim, ah, eu já fiz muito parceria com empresa, de ir lá na empresa. De demonstrar os produtos e ir lá não podia vender. Mas eu fui. Porque, caralho, não vou. Eu não quero ir se eu não puder vender lá. Gente, e dessa ida, dessa visita que eu fiz, só de demonstrar produtos. Eu levava creme pras mãos, pra demonstrar algumas coisas. Eu fiz muitos contatos que viraram clientes, né? Então, nada é perdido, né? Às vezes, o empresário, ele não quer. Ah, eu não quero que haja venda aqui. Mas, e eu já fui em empresas que permitiram eu vender lá. Então, eu montava a barraquinha, a mesinha. E vende muito. Nossa, vende muito. Graças a Deus. Faz tempo que eu não vou. Porque não tem tempo mesmo, né? Depois da pandemia, você parou um pouquinho, né? Parou, parou mais, né? Eu fui a última vez na pandemia. Na pandemia. Na pandemia, eu fui no hospital. No hospital regional daqui. Que eu sempre ia. E lá, só que mudou. Porque antes eu ficava no corredor. Onde todo mundo passava pra bater o ponto. E na pandemia, eles me colocaram lá num jardim, lá fora. Eu jogava, às vezes, no Instagram. O hospital, né? Então, eles gostavam disso também. Que o nome da empresa tá sendo reconhecido e tal. Então, é isso. Travou aí, gente? Peraí, deixa eu ver aqui. Parou? Peraí, vamos ver. Aqui, pra mim, tá normal com vocês. Normal. Então, vamos bater o papo. Eu e a Camila estamos normais aqui. Aqui tá normal. Voltou? Aqui a gente ficou normal. A gente ficou batendo papo. Conversando da vida. Brincadeira. A Karim tava falando, gente. Que tem que ser uma via de mão dupla, sabe? E isso é muito importante mesmo. Até na hora de... De fechar o preço, né? Tipo, assim... Tem que ter uma... Acho que travou de novo, gente. Peraí. Tá normal? Normal. Ah, voltou. Voltou, voltou. Por exemplo, ontem eu fechei uma encomenda com uma escola pro Dia das Mães, né? Porque eu já tava fechando já pro Dia das Mães e eu tinha pedido um valor que eu ia ganhar X% e aí eu fui negociando, negociando, negociando e acabou que a porcentagem ficou um pouco menor do que eu tinha pedido no começo, mas eu fechei 300 unidades. Então, assim, você acaba ganhando na quantidade, né? Porque às vezes, principalmente quem tá começando, às vezes não consegue ter essa visão do todo, né? De todas essa... Da importância que tem cada lembrancinha que sai, cada presente que sai, é uma pessoa a mais que você alcança. E fora que quem você alcança tem o boca a boca. Então, além da pessoa que ganhou o presente, ela também vai ter o boca a boca dela que vai falar, né? Então, assim, é uma corrente, é como se fosse uma raiz com um milhão de galhos, né? Uma árvore assim, não acaba, não acaba. Tem gente que fala, ah, eu não vendo lembrancinha porque não vale a pena, é muito pouco. Gente, hoje, se eu vendo perfume, se eu vendo coisas mais caras, foram através das lembrancinhas que saíram. Então, elas são a porta de entrada, entendeu? Algo barato, algo que todo mundo quer acessível. E através delas, muitas outras vendas, a gente consegue muitos outros clientes. É verdade. Então, sem contar que, tipo, 300 unidades, você vai ter um lucro muito bom, de uma vez, né? É. E, assim, graças a Deus também eu recebo essas encomendas maiores que vale a pena, às vezes, passar a noite ali, que nem eu faço. Às vezes, eu passo, porque vai te dar um lucro, um retorno bom. É. E é isso, né? Nesse sentido. É, e vem, igual você falou, vem de uma vez só. Então, às vezes, você consegue, às vezes, você está com dificuldade em juntar dinheiro para comprar alguma coisa que você precisa. Mas aí, quando vem aquele montante, fica mais fácil. Você consegue comprar, às vezes, uma estante, né? Para a sua loja, para o seu espaço. Consegue comprar uma prateleira, né? Que, às vezes, no dia a dia ali é um pouco mais complicado. Mas quando vem o montante, assim, né? Fica muito mais fácil. É, teve uma colega que colocou, vocês pegam entrada do valor quando pegam encomenda de empresa? Eu não. Eu não pego de empresa. A maioria, assim, são empresas confiáveis que eu conheço. Eu não preciso pegar. Mas, quem está começando, gente, não tem vergonha nenhuma de pedir uma entrada. Às vezes, você precisa daquele dinheiro para comprar o material, né? Às vezes, você não tem um dinheiro extra para investir. Então, não tem problema você pedir metade, 50%. E a grande maioria das pessoas pedem, né? Então, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Aqui, eu não peço mais, assim. É uma segurança também. É, uma segurança. Não tem problema. É, teve até uma menina que falou assim. Não tenho nem material para 300 unidades. Isso é importante também. Porque, às vezes, você corre atrás da empresa. A empresa fecha com você. E aí, você vai falar, ah, então, eu não vou conseguir te atender porque eu não tenho como pedir. Né? Então, isso é importante também. Você fazer uma análise de notas. Por isso que o planejamento é importante. Então, assim, hoje, né? A gente veio falar sobre as parcerias. Subentende que você já tem o material, que você já tem para poder ir atrás das empresas, né? É verdade. Interessante, Camila, que, assim, a maioria das empresas, elas gostam de fechar com um pouco de antecedência. Igual você falou do Dia das Mães. Porque elas não são igual a pessoa física, que deixa para cima da hora. Igual, tipo, o dia dos professores, que a mãe deixa para o último dia para levar para o professor. Não, as empresas, eu gosto de trabalhar com elas por isso. Dia das Mulheres. Eu já recebi muitas encomendas. Estou aqui fazendo ainda, né? É na semana que vem. Porque elas gostam, elas se preparam um pouquinho mais de antecedência. Tem aqueles casos que deixa para a última hora, tem. Mas muitas empresas gostam de já deixar ali. Não, já está a encomenda feita, né? Com antecedência. E como é que você faz? Você recebeu... Beleza, você recebeu a encomenda. Você está com três encomendas. Como que você se organiza na hora de fazer, assim? Ah, não. Deixa eu ver. Gente, é porque a minha neném riscou. Mas aqui, ó. Estava encomendinha de hoje. Então, eu vou anotando. Se a gente não se organizar... Já teve umas que eu tive que recusar. Porque queriam para a sexta. Eu não ia conseguir entregar. Não ia dar tempo. Então, assim. Eu vou anotando. Aí eu vejo. Não, aqui, ó. 45 rosas de toalhinhas. 40 toalhinhas. 20 caixas envelope verdinha. 30 kits ursinho. Eu vou anotando. Aí eu vejo. Aí eu coloco a data que é para entrega, né? Igual. Tem umas aqui que é para o dia 6. Que falaram que podia entregar no dia 6. Porque eu atendo algumas fazendas agropecuárias. Que mandam para outro lugar. Então, elas precisam um pouquinho antes. Não no dia 8, né? E aí, eu vejo. Eu sei que hoje à noite eu consigo produzir tantos. Então, eu não vou pegar mais do que eu consigo. Mas eu sempre converso com o cliente, né? Às vezes, ó. É por ordem aqui de pedido. Eu não vou conseguir entregar dia 6. Eu posso entregar no dia 8 mesmo? Aí a gente combina. Mas tem que ter essa organização. Se a gente ficar ali só na cabeça. E no WhatsApp. Não sei se é porque as minhas mensagens vão... A gente conversa com o cliente, conversa com o outro. E vai perdendo. Eu vou anotando. Senão, eu me perco. Não. É muito fácil perder, né? Tem que anotar mesmo. Colocar os valores, né? E até mesmo, Camila. Para saber os materiais que eu tenho ainda. É verdade. No Natal, acho que a Maria Sena entrou bem aí. Ela é colega aqui da cidade. Eu fiquei sem sabonete. Porque tinha muita encomenda. E eu tinha pego a encomenda. E faltou, acho que, uns 5 caixas de sabonete para fechar aquela encomenda. Aí eu falei, e agora? Não, eu vou ver com os meninos aqui se tem para me emprestar. Aí eu consegui com ela. Ela me emprestou assim. Ai, meu Deus. Ajuda a nós, internet. Vamos ver se voltou. Deixa eu olhar bem aqui como está. Engraçado que aqui para a gente está normal. Pois é. Deu um pico aqui. Deixa eu ver se voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Porque aqui para a gente fica normal. A gente continua conversando. Às vezes é algum pouquizinho. O Instagram está com muito burro no live. Esses dias está ruim. Então, às vezes, você aguarda um pouquinho. A hora que vocês começam a falar que travou, a gente para de falar. E aí, a hora que vocês falam que volta, a gente volta. E dá tudo certo, tá? Algum pouquizinho do Instagram. Você estava falando dos sabonetes, né? Isso, né? Que eu peguei com a colega. Porque eu vendi mais do que eu tinha. Porque se a gente não ia anotando. E ia olhando também. Porque muitas encomendas, você se perde, né? Eu achei que eu tinha o sabonete suficiente. Quando eu fui contar as caixas, faltou cinco. Então, tem que ter esse cuidado. O que eu ia te falar? Ah, tá. Lembrei. Dia da mulher é dia de lembrancinha, gente. Não adianta vocês querem fazer kits de 40, 50 reais. É muito raro. Tem o marido que quer dar para uma esposa, aqueles românticos e tal. Mas é muito raro. Dia da mulher é lembrancinha. É kitzinhos de 10, 15, 20 no máximo. Então, assim, não cria uma expectativa errada de acordo com a data. Agora, dia das mães. Dia das mães, a gente vende muita lembrancinha. Mas também vende muitas cestas mais elaboradas, kits mais elaborados. Por quê? Como é o dia das mães. Mãe é maravilhoso, né? Mãe, a gente só tem uma e quer dar uma coisa melhor. Aí, às vezes, para a tia, para a avó, para a sogra, você quer dar uma coisinha, um mimo, alguma coisa. Mas tem essa grande diferença. Dia da mulher, não adianta você querer fazer kits mais caros. Que não, pelo menos aqui, não sai de jeito nenhum. E, assim, aquela lembrancinha, mais lembrancinha que você puder, né? Tipo, assim, se você tem lembrancinha de 8, sei lá, por um milagre da natureza, né? Estou chutando aqui. Ofereça essa, né? Porque, às vezes, por exemplo, tem empresa que tem 5 funcionários, mas tem empresa que tem 100 funcionários. E aí, já não dá para dar lembrancinha de 15. Vai querer uma mais em conta, né? É muita coisa relacionada. Verdade. Eu ia comentar isso, assim, tudo está relacionado, assim, né? A sua gestão de estoque, ela tem que estar muito bem também ligada com a sua gestão financeira. Porque se você não souber precificar corretamente, você vai ter prejuízo. Sim. Se você não tiver caixa, você não consegue comprar coisa para fazer, né? Os produtos. Muita gente eu recebo no direct perguntando como precificar, qual valor você vai cobrar nisso, qual valor... Gente, eu falo que o preço é muito relativo, porque cada lugar... Eu comprei sabonete barato, né? Nem todo mundo conseguiu comprar. Eu nem vi sabonete. A impressora. Eu tenho impressora. Às vezes, a pessoa tem que pagar um lugar para imprimir. A toalhinha. Cada lugar é um valor. Então, assim, não dá para... Eu falo, ah, eu vendo aqui de 8,50, você tem que vender aí de 8,50 a toalhinha. Não dá. Cada lugar é um. Então, assim, soma todo o custo que você teve com aquele kit, com aquela lembrancinha. Sabonete foi tanto, a embalagem foi tanto. E a embalagem, eu falo, o papel, a tinta, você tem que colocar ali. O seu, né? O seu trabalho. Outra coisa, gente. Antes, eu fazia muita lembrancinha trabalhosa. Hoje, eu penso muito bem. Então, assim, dá para você fazer lembrancinhas que não são tão trabalhosas, igual essa rosinha. Eu achei ela muito fácil, rapidinho fácil. Essa da bolsinha também, eu gostei. Ela é fácil de fazer. Mas, assim, talvez o fácil para mim não seja o fácil para você, né? Cada um tem uma habilidade aí. Uma prática, é. Então, hoje eu vejo algumas lembrancinhas, acho bonito, legal, mas quando eu vou olhar, não. Isso aqui dá muito trabalho e o custo é muito... E o lucro é muito pouco. Então, nem vou divulgar, nem vou mexer com isso. É verdade. E procurar nessas que você consegue ter um lucro, né? Um lucro. Sim. Então, soma todos os custos e coloca a tua margem de lucro em cima. Ah, 40% está bom? Se não for tão trabalho para você, tudo bem. Não, eu quero colocar o dobro, 100% aí. Aí, é com você e com o seu público. E com o seu público. Será assim. É verdade. Não adianta eu falar. Vende isso aí de tanto, porque, às vezes, os seus clientes não pagam esse valor. É. E também, se colocar, às vezes, barato demais, você não vai ter lucro. Então, tem tudo... Mas já está desmerecendo, né? É. Tudo tem que colocar na balança e analisar, né? Falando em precificação, deixa eu fazer meu merchan. Sim. Gente, eu já falei lá nos stories. Dia 11, 12, 13 de março, eu vou ter o aulão Lucre Mais com os presentes, que vai ser um aulão já pensando em Dia das Mães. Aqui a gente está falando em Dia das Mulheres, com dicas, assim, maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês estão amando. Mas a gente vai falar também sobre o Dia das Mães, porque vai ter passado o Dia das Mulheres, você já vai ter feito as lembrancinhas, e aí vai dar para já se concentrar em Dia das Mães. Porque, eu não sei para você, Karine, mas para mim, Dia das Mães não tem igual. É melhor que Natal, é melhor que qualquer outra data, assim. É surreal. É muito bom. E tem que se preparar antes, não tem jeito, né? Já tem que começar a comprar, tudo certinho. E aí, nesse aulão, eu vou falar sobre como comprar corretamente, assim, o que comprar. Claro que varia muito de região para região também, mas a gente tem uma noção, né, do que dá certo. Você está há muito mais tempo que eu, né? Eu estou há 4, 5 anos, mas já tenho ali uma noção do que dá certo ou não. sobre precificação, que é o campeão de reclamação, aprender a colocar corretamente... Porque é igual, não adianta você fechar 10 encomendas e não ter prejuízo. Era melhor nem ter trabalhado, melhor ter ficado em casa dormindo, né? Sim. Do que ter prejuízo. E como divulgar corretamente também. Se você quiser fazer sua inscrição, é só você digitar aqui na live presente que você vai receber o link, tá? Para quem quiser ir. É só mandar presente que vai ter... Que você vai receber o link para se inscrever. É de graça, não paga nada. 11, 12 e 13 de março, tá, gente? Só escrever presente que você recebe o link. Ah, eu quero assistir, não perco. Ah, para! Não, vai ser top, vai ser top. Gente, eu falo que conhecimento é tudo, né? Hoje em dia, a gente tem que ir em busca. Ainda mais, assim, conteúdo de qualidade, que nem o da Camila, que tem vivência, que tem experiência. Uma aula dessas, você não pode perder, não, né? Sempre vai aprender alguma coisa, vai ter um insight ali que vai fazer a diferença no seu negócio. Então, participem. É, e é aquilo que... Ai, obrigada pelo... Mas é isso mesmo, assim. Porque, às vezes, é igual eu falei lá no comecinho, a gente fica esperando as coisas milagrosas. E não tem, não tem... Sabe, eu sou muito contra quem fala assim, ah, eu vou te dar a dica perfeita. Não existe. Não existe. Não existe. Porque se tivesse, quem teria, ia estar milionário. Porque eu não ia querer vender ela, ia querer ficar só pra ela. Né? Com certeza. Então, assim, é o trabalho do dia a dia mesmo. E tem muita gente que pensa em desistir. E eu vejo, assim, eu não sei... Eu acho que pra você funciona assim também. Cara, os presentes transformaram a minha consultoria, assim. Eu sou uma pessoa que tem uma loja antes de trabalhar com presente e depois de trabalhar com presente. Porque, assim, é muito bom trabalhar com presente, né? É muito melhor do que você... Claro, se você tá começando, você tem que comprar os kits da marca pronto pra você começar. Mas depois que você pega o jeito e você começa a comprar corretamente, pegar a promoção boa, colocar a sua lucratividade nos presentes, menina do céu! Aí você começa a ganhar dinheiro mesmo, né? E presente, Camila, é todo dia. Todo dia tem aniversário, todo dia alguém quer agradecer alguém. É algo, assim, magnífico. Eu também sou a defensora dos presentes. É algo que é lucrativo e que tem demanda, né? Tem muita procura. E não sei na cidade de vocês, mas aqui tem lojas de presentes. Mas não é a mesma coisa. Aquele cuidado, aquela personalização, né? A gente tem todo um jeitinho de fazer diferente, que as pessoas se sentem. Nossa, parece que a pessoa que tá dando o presente, parece que foi ela que fez, com todo carinho. E a gente entrega isso. E aqui, eu vendo muito presentes de pessoas de fora, que tem pessoas aqui na minha cidade que querem presentear. Ah, acontece. Então, elas me acham no Google, né? No Instagram. Aí, eu tenho um aniversário de uma amiga minha que mora aí. Você pode entregar. Gente, aí eu faço com todo o capricho, como se fosse eu que tivesse dando. Porque eu já morei fora e eu tinha que dar, às vezes, um presente pra alguém aqui da minha cidade e eu não achava. A pessoa não fazia com aquele capricho, com aquele carinho. Então, assim, eu faço todo um cuidado, um cuidado. Se a pessoa quer uma cartinha, eu escrevo uma cartinha. Eu mostro, eu filmo, às vezes, na hora de entregar pra ela ver como que a pessoa reagiu. Gente, tudo isso é diferencial. É verdade. Inclusive, eu falei isso nos stories hoje. O povo fala assim, como que você consegue vender? Na sua cidade não tem loja do Boticário? Eu falo assim, gente, aqui na minha cidade tem uma loja do Boticário em cada esquina. Tem muita loja do Boticário aqui na minha cidade. Muita. Do Boticário, da Natura, da Cacau Show. Aqui na minha cidade, deve ter umas 20 lojas da Boticário. Nossa. É muita, muita. Tem muita loja do Boticário. Tem muita loja do Cacau Show. Loja da Natura, acho que tem 4 ou 5. E qual que é o meu diferencial? São os presentes. Porque eles não podem fazer isso. Eles não podem. E eles, eu acho, acho que não, tenho certeza. Igual você falou, eles já estão de olho na gente. Porque é por isso que eles estão fazendo cada vez mais coisas diferentes. porque as pessoas vêm até a gente em busca disso, né? Por exemplo, principalmente o Boticário, que é uma marca mais cara, né? A gente, às vezes, consegue fazer presente mais em conta desmembrando algum kit e colocando, né, o nosso amor ali e faz o laço e faz isso, faz aquilo. E, às vezes, a pessoa, ela quer isso. Igual você falou, ela quer essa demonstração de carinho. E tem muita gente que, às vezes, quer presentear com uma cesta linda, perfeita, maravilhosa lá de 200 reais. Só que ela não pode. O que ela pode é pagar uma lembrancinha de 15 reais. O que ela pode é uma lembrancinha de 20. E não é porque ela está pagando menos que ela não quer uma coisa legal, bonita, que chame a atenção, né? O cuidado, né? Exatamente. É o mesmo. Exatamente. É a nossa demonstração de amor ali, né? Na montagem. E é muito legal. Eu acho que, provavelmente, deve acontecer com você também. Tipo, às vezes, eu estou aqui montando o laço, aí chega a cliente, vê eu montando e fala assim, Nossa, mas é você que monta? Aí eu tenho maior orgulho de falar assim, eu que monto tudo. Eu que faço o laço, eu que faço o laço. Aí a pessoa fala, Caraca, que legal! Eu acho que dá uma valorizada, hein? Já vai, né? Tipo assim, a pessoa... Quando que foi? Foi no dia das mães do ano passado, porque começa a janeiro, eu já começo a me preparar, né? Eu já estava até montando o laço aqui, eu já começo a montar, eu já começo a me organizar. que eu trabalho sozinha aqui na loja, então se eu não começar antes, não dá conta. E aí no dia das mães do ano passado, a loja estava assim, linda, maravilhosa, cheia de presente e tal, aí entrou uma cliente e falou assim, Gente, eu não sei o que está acontecendo. Não sei, não sei. Está caindo, o povo está entrando aí, eu acho que não está. Eu não sei o que aconteceu. Estava falando tão animada. Não está fácil. O Instagram quer boicotar a gente. Olha, o seu Instagram se para de graça. O que é isso? Que palhaçada é essa? Vamos ver se a Karine está aí ainda. Gente, juro por Deus, não sei o que está acontecendo. O Instagram está boicotando a gente, menina. Está. É coisa boa demais. Ele está... É, muita gente. Muita gente maravilhosa. gente maravilhosa junto. Ele buga. Mas eu estava comentando, aí ela entrou e falou isso. Ela falou assim, Mas você faz tudo? Eu falei, Eu que faço tudo. Aí ela falou assim, então você deve começar a se preparar bem antes, né? Aí eu falei assim, Aham, eu começo a me preparar em janeiro. Ela fez uma cara de espanto e ao mesmo tempo de tipo assim, Que legal! Ela ficou tão animada com aquilo, de ver tanto cuidado, que ela levou mais presente do que ela ia levar, sabe? Isso é muito legal. É muito legal. E uma dica é isso, Camila. Acho que a gente faz muito isso, né? De mostrar um pouquinho os bastidores, a gente montando o laço, a gente fazendo... Porque as pessoas conectam com isso, né? Gera conexão. Fala, Nossa, é tão preparado com tanto carinho. Ela ali mesmo que faz. e chama atenção. E chama atenção. Então mostra você produzindo, fazendo um vídeo ali, montando uma cesta. Isso é muito bom. Os clientes gostam demais. É verdade. É verdade. Inclusive bate com a pergunta aqui, que ela fala, você divulga no perfil pessoal ou tem um separado? Eu tenho o Carine Reis, que o foco não é venda. O foco é mais... É as dicas mesmo que eu dou para as consultoras. E eu tenho o da loja, né? Só que o da loja está um pouco parado, porque eu não estou dando conta de cuidar dela. Mas o meu foco é o WhatsApp. Então, assim, eu tenho um grupo dos meus clientes aqui da cidade. Eu divulgo nos grupos da cidade. E no meu status. Então, os clientes muito já têm os meus contatos por ali. E quando eu faço um vídeo, às vezes que dá para fazer nos dois, eu coloco lá no meu pessoal, coloco lá produzindo cesta, alguma coisa. Mas eu tenho essa separação. Só que assim, gente, para vocês que o foco é venda, muita gente me pergunta isso. Fazer dois Instagram para o pessoal e outro para... Não, gente. Dá muito trabalho. Mostra... Dá muito trabalho. A gente não consegue. E as pessoas querem ver quem é por trás, tá? Da empresa, da marca, da consultoria, né? Então, mostra você mesmo. Às vezes, posta uma foto ali da sua família. Mas, assim, colocando na balança. Não faz também só coisa pessoal, né? Eu falo que é 80-20. A regra aí de... Você coloca 80% mais sobre o negócio. Dando dicas para os seus clientes. As vantagens daquele produto. Benefício. E 20% você pode colocar aí o seu dia a dia. Você na festa. Você em algum lugar. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu acho que a regra... A regra, assim, que eu... Pelo menos a regra que eu aplico hoje é, tipo assim, eu posto aquilo que eu me sinto confortável em postar, né? Porque, às vezes, tem gente que fala assim, Ah, eu não quero mostrar a minha vida. Porque acha que vai ser invasivo e tal. Mas, às vezes, não é mostrar a sua vida. Mas, por exemplo, Ah, você está montando o laço ali, fazendo... Você está montando o laço com o seu filho. Já tem identificação ali, né? Das mães que estão trabalhando e cuidando de filho todo ao mesmo tempo. Você está fazendo um almoço. Compartilha, às vezes, a receita, né? É tão legal. Eu falei ontem até no Instagram. É muito complicado. Porque, assim, a gente entra no Instagram e todo mundo tem a vida perfeita. Você entra no Instagram de uma consultora de beleza, ela tem a vida real da consultora de beleza, que vende muito e viaja isso e aquilo. Aí você entra no Instagram de maternidade, tem a mãe perfeita lá da maternidade. Que não erra, que é perfeita, que não pisa na bola e não mostra a tela e o filho só come saudável. Aí você entra num negócio lá, a outra pessoa é perfeita. É tanta gente perfeita que quando a gente tem gente que a gente se conecta e se relaciona, você quer até abraçar aquela pessoa, né? Você quer falar assim, Ai, tem alguém igual a mim aí do outro lado, né? Sim, é isso. E é isso. Lógico, tem gente que gosta de mostrar mais, tem gente que gosta de mostrar menos, mas a pequena coisa que você compartilha do seu dia a dia já traz essa conexão com quem está do outro lado, né? Sim, é muito importante. E é isso, não tem regra, gente. A gente fala isso, tem as dicas, mas tem que ser algo que seja fácil para você. Antes eu falava, Ai, tem que ter frequência vem antes de excelência. Hoje eu não consigo ser frequente. O meu último vídeo... Então, assim, É bom para o algoritmo? É bom? É bom para os... É bom, mas é a sua realidade. Hoje eu não consigo fazer um vídeo todo dia e postar. Não dou conta. Eu estou ali nos stories todos os dias. Mas aí eu tive um vídeo que eu fiz do ferro de solda com as dicas simples, bom e bom. Ganhei mais de 30 mil seguidores, assim, rapidão. 5 milhões de visualizações. Já está. Então, assim, eu nem esperava. E eu não estou ali postando todo dia. Então, um vídeo bombou, né? Mas, assim, como eu falei nos meus stories, acho que foi ontem ou foi hoje, né? O vídeo bombou, mas o meu Instagram, eu cuidava dele, né? Eram coisas bacanas. Então, assim, as pessoas que gostou do vídeo, elas entraram no meu perfil, elas só ficaram porque gostou do conteúdo como um todo. Então, eu falo assim, cuida do seu jardim, que as borboletas vêm até você. Uma hora vem. Então, às vezes, demora, né? Mas vai fazendo o seu trabalho do jeito que seja tranquilo para você, que não vá ali te atrapalhar, né? Às vezes, deixar... As pessoas ficam muito ali abitoladas no sentido de Ah, eu tenho que fazer assim, assim, assim. E não é, né? Não tem ninguém perfeito. A gente não consegue fazer tudo perfeito. E evite comparação também. Às vezes, a gente olha para a vida daquela. Ah, nossa. Ah, se eu tivesse tantos seguidores como ela. Ah, se eu tivesse a casa como a dela. O estoque. Não, gente. Nós somos únicas, né? Graças a Deus por isso. E por isso mesmo que nós somos singulares e cada uma tem o seu diferencial. Então, não é porque uma conseguiu daquele jeito que você vai fazer igualzinho que vai conseguir. Você pega dicas nossas, né? Uma instrução aqui, outra lá. Mas é o seu jeito. É a sua identidade. Você tem que colocar a sua carinha mesmo. Você que é o diferencial. É verdade. Nossa, amei. É isso mesmo. Eu acredito muito nisso, assim. Porque hoje em dia, você... Tudo que você entra... Ah, você tem que fazer isso e isso para crescer no Instagram. Você tem que usar essa regra. Você tem que fazer isso e fazer aquilo. Cara, tipo assim... Meu Deus do céu. Você não consegue. Não tem como, né? Não tem como. Você tem que ser você. Você tem que... E outra. Ninguém mantém um personagem muito tempo, né? Se você não mostra você mesmo quem você é... Rapidinho as pessoas notam. Não tem rezeita só fingindo que é alguém, né? Verdade. Verdade. E é o que mais tem no Instagram hoje, né? E não é... Acho que não é o foco nosso. A gente tem que crescer com qualidade. Verdade mesmo, né? E fazendo o que a gente gosta. Tendo resultado. Mas que não vá ali te deixar doente. Muitos estão ali com a vida perfeita. Mas por trás, às vezes, estão doentes. Porque não tem vida, né? Não tem vida. É verdade. Karine, como que as pessoas te encontram? Como que as pessoas entram no seu grupo Telegram? Comente aí. Então, o meu Instagram está aí. Vocês me sigam. Por favor. E lá no meu perfil tem os links, né? Tem o grupo do Telegram. Lá no Telegram você encontra todos esses arquivos gratuitamente. Lá tem mais de 5 mil pessoas. Você pode baixar. E é bom o Telegram que você entra e você vê todos os conteúdos que eu já postei. Então, clica lá nos arquivos e você vê todos os arquivos. Tem o meu canal do YouTube que está paradinho. Mas eu quero voltar a postar algumas coisas lá. Muita dica boa, né? Tem. Antiga. Antiga. Eu tenho uns vídeos lá que até hoje me rendem boas visualizações. Então, assim. É porque são bons, né? É. E estou lá. Qualquer coisa. Estou no TikTok também agora. Entrei recentemente. Não mexia no TikTok. Aí me convenceram a entrar. Estou lá também. E é isso. Ah! No Telegram eu sempre posto os arquivos gratuitos, né? Mas eu tenho alguns arquivos exclusivos. Por exemplo, agora para o Dia da Mulher eu fiz essas bolsinhas exclusivas. E eu posso colocar personalizado a sua logo, se você quiser, o nome da empresa. Então, esses arquivos eu vendo também baratinho, R$7. E você vai ter algo exclusivo. Porque lá é o que todo mundo está fazendo, todo mundo está usando. Então, você vai ter algo exclusivo ali que é diferente da maioria. Então, se você tiver interesse, entre em contato que a gente providencia essas artes aí também. Então, isso é muito legal, né? Quando já vai personalizado com o seu nome, às vezes ali também já é mais uma forma de divulgação, né? Isso é muito legal. Você tem alguma rosinha pronta de toalhinha? Menina, saiu tudo. Mas eu comecei a fazer hoje. Não está pronta ainda. Está no saquinho aqui. Ah, mas já dá para o pessoal ver aí, a rosa. A branquinha. Porque essa daqui, ela... A empresa quis bordar da toalhinha. Então, dentro dela está o nome da empresa. Ai, que lindo! Aí, ainda vai ter aqui o lacinho verde, para dizer que é a florzinha, né? Só que essa empresa, ela pediu junto com as bolsinhas com o sabonete. Então, eu ainda vou ver como é que eu vou fazer. Se eu vou deixar assim e colocar um sabonete. Ainda não sei. Ela quer as duas juntas. Eu ainda vou pensar nessa ideia ali. Ainda vai se virar aí para conseguir. E a gente ainda tem esse dom, né? A gente tem que ter o dom ainda de inventar as coisas e dar certo. Verdade. A voz está estranha, gente, por causa do Instagram, que está dando uns erros aí. Mas se der para ouvir... O Instagram deu esses bugs todos de... Foram três lives, né? Porque ele caiu e tudo mais. Eu vou juntar todos em um vídeo só no YouTube depois, tá? Para ficar fácil de achar. Porque como está esses três, para não ficar muito confuso, eu vou fazer desse jeito, tá? Porque foi toda hora e caía, isso e aquilo, né? É, quem está perguntando aí pelas dicas das parcerias, a gente já deu. No outro vídeo. É, que caiu e voltou. Mas aí, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje. Não prometo. Porque aí, chega em casa, tem que fazer janta, cuidar de filho. Mas amanhã, no máximo, já está lá no YouTube. Para quem chegou agora, ver certinho, tá? Para ir, pega desde o começo, bem certinho, para fazer essa sequência. Beleza, eu amei, Camila. Foi maravilhoso estar com você. A minha vontade é ficar conversando, 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 conversando. Mas já estou escutando os gritos aqui. Minha porta está trancada, porque senão a pequenininha já estava aqui fazendo... Igual aquele vídeo do jornalista, né? Sabe aquele que o jornalista está assim, de repente, entre o cinto? Sim. Aquele vídeo é maravilhoso. Muita real, né? Muita real. Muito obrigada. Te chamei, assim, de última hora. Você super topou. Obrigada ao mês. Obrigada por todas as dicas. Nossa, você me inspira há anos. Tenho certeza que inspira muitas pessoas também há anos. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu amei muito sua participação. E que seja a primeira de muitas aí. Que a gente conversa mais outras vezes, né? Sim. Ó, gente boa. Gente... Eu gosto de ter perto, né? Então, a gente tem que manter aí a parceria também. E sempre que precisar, eu estou à disposição. Foi um prazer mesmo estar com você. E estamos juntos. Qualquer coisa, conte comigo. Obrigada, gente. Ó, siga a Karina. Só se clica aqui. Vai ter o grupo Telegram todo lá no perfil dela. Todas as dicas, tá bom? Qualquer coisa, me chama no direct que eu respondo também, se não encontrar lá. Ah, é legal. Muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês. E mais uma live maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Pra quem tá fazendo janta aí, boa janta. Até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.